Galera, acabei de descobrir algo incrível, tem uma passagem secreta lá na casa do Trevor Eu tava aqui de boa conversando com o Michael na casa dele E ele me revelou o super segredo de que ele e o Trevor construíram um mundo debaixo de uma passagem secreta Embaixo da terra E é óbvio que eu fiquei super curioso pra descobrir o que tem lá Então eu tô indo acelerado de bike mesmo, diretamente pra casa do Trevor E se você aí também tá ansioso pra descobrir o que tem lá Você precisa deixar o like e comentar muito Comenta aí que tá curioso Ah, também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo E vamos diretamente pra casa do Trevor de bike Eu já tô pedalando algumas horas e finalmente nós estamos quase chegando na casa do Trevor Pra quem não sabe, o Trevor mora nesse trailer aqui, caindo os pedaços Eita Pera aí O Michael tá aqui, galera Será que ele tá de guarda pra não deixar a gente entrar no túnel secreto? Eu nem precisei procurar o túnel Eu achei que eu ia precisar Ixi O Trevor também tá ali E o Trevor não vai muito com a minha cara Então eu tenho que tomar cuidado Eu já sei Eu vou ficar aqui até anoitecer Eu vou ficar no meio dessas moitas aqui Vou esperar o Michael sair daí E o Trevor entrar pra dentro de casa Beleza Eita O tanto de ouro e de dinheiro que o Trevor tem Nossa O super trailer Uma piscina Deixa eu pular na água Olha isso Que maluquice O que é isso? Eu também não vou ir ali por enquanto Tem uma ponte aqui E... Esses desafios eu vou deixar pra depois Eu quero dar uma olhada no carro dele aqui Olha só o tanto de carro que ele guarda aqui Tem até esse super carro aqui Que parece ser do Homem de Ferro Esse carro aqui Esse carro aqui é muito raro no GTA V E o Trevor guarda ele debaixo da terra Esse cara é maluco Olha só isso daqui Ai É Tá pegando fogo Vocês viram? Eu caí na lava Só que eu voltei rapidamente Espera aí Tem uma porta aqui ó Atrás do... Ó Eu desci essa escada Só que eu não vim pra cá Um lugar de luta livre É aqui que nós vamos lutar Quem quer que eu lute contra aquele cara Tem que deixar o like Vem então Vamos lutar amigão Vem pra treta Ah Você quer brigar? Então vem Toma essa Nossa Eu sou super forte Eu nocautei ele com apenas um golpe Eu sou muito forte Se você curtiu isso Deixa o like Que eu acho que foi Ai Eu acho que foi sorte galera Bom Agora eu vou tentar vencer Todos esses desafios aqui do Trevor Pra esse desafio aqui Que é muito difícil Eu vou precisar de uma arma E vou precisar ir bem devagar Então a gente vai ó Tomando cuidado Com a arma Fica mais fácil Porque eu posso apontar pro chão No local onde eu vou caminhar Então Eu vou com essa arma de paintball aqui mesmo Tomando todo o cuidado Pra não cair Nesse desafio aqui Nossa Ih Tem lugares que eu vou ter que pular Isso aqui tá mais difícil do que eu imaginava Olha só Vamos aqui de boa Eu não sei como que eu vou fazer Pra pular Pular Ó Eu dei uma cambalhota Eu não conseguia falar a palavra pular Aí ó Só na cambalhota Aí Eu mandei muito bem Tô mandando bem demais Caramba galera O chão é lava Se eu cair aqui Já era Eu vou derreter Então eu tenho que tomar Ultra cuidado E por isso Eu tô indo nesse estilo aqui Devagarzinho Mas pelo menos Eu tô conseguindo Ai Ufa Essa foi por muito pouco Vocês viram Eu quase me lasquei Quase que deu super ruim Porque eu dei uma tropeçada ali Foi feio o negócio Bom Vamos pra cá Vamos subir Olha só isso Caraca Que da hora Eu subi aqui Eita O desafio vai ficar mais difícil Logo ali em frente Eu tenho aqui Tomar cuidado Eita Eu dei uma corridinha Eu não queria correr não Eu corri sem querer Quase que eu me dei mal Ih galera Como que funciona isso aqui Vai subir Aí eu posso passar aqui Pô Ai Quase que esse negócio pegou em mim Aqui Tobe Aqui eu vou ir devagar Ó Vou na cautela Eu acho que eu consigo passar dois Vai 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 Corre 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 boneco Aí Passei vários Nossa Eu tô mandando muito bem Já passei todos os outros Agora eu vou na correria Porque eu peguei o jeito aqui Será que vai ter um prêmio No final disso daqui Eu espero que tenha um prêmio Eu adoro prêmio Daí eu vou ganhar um presente Alguma coisa assim Eita Aqui dificultou né galera Vou ter que fazer aquele parkour Ai Tô indo muito pro lado Deixa eu vir aqui Beleza Ai Quase que deu ruim Corre 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 Agora correndo aqui Acelerado Ih Tem outro desafio ali na frente Nossa Se eu não ganhar dinheiro com isso daqui Eu vou ficar muito triste Tem a outra ponte de vidro lá ainda Que é muito doida Eu tenho que cuidar com as vidros que não quebram E aqui eu só tenho que passar ó Zoou Quase que me empurraram Foi por muito pouco Agora é só Eu já tô chegando no final Isso vai dar certo Eu não tô nem acreditando que eu tô conseguindo fazer isso Eu sou bom mesmo nisso aqui hein Nossa Vai 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 corre Tô correndo aqui acelerado Eu tô louco pra ir pra ponte de vidro Pra ver qual é a moral daquele desafio Vamos lá Acabamos aqui Deu tudo certo Tem mais essa ponte de vidro aqui Aqui eu acho que eu vou ter que trapacear mesmo Eu vou atirar nos vidros O que não quebrar é o vidro de verdade Aí ó Olha só Ah eu sou muito bom Pera aí Aí galera Aí eu vou descobrir toda a ponte antes de eu chegar lá ó Ih essa aqui não quer cair o vidro Aí beleza Aqui vai ser difícil também hein Aí 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 Olha onde eu vim me meter Espera aí deixa eu afastar a câmera pra vocês verem onde que eu tô Beleza Aí eu dou uma cambalhota pra cá Vou dar outra cambalhota pra cá Nossa eu mando muito bem véi Dou uma cambalhota pra cá Dou uns passinhos pra trás Outra cambalhota Eu tô mandando muito bem Caramba Essa aqui parece a ponte do round 6 Aí ó Mais uma pra cá Vou dar um passinho pra trás Perfeito Eu acho que é esse daqui Na verdade eu não sabia qual era Mais uma cambalhota Dou uns passinhos pra trás Outra cambalhota E aí ó Venho pra cá Ai 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 Quase caí no penúltimo E agora o último E eu venci Ih galera Eu tenho que voltar tudo Porque aqui não tem saída Pronto Já saí de lá E agora eu vou pro último desafio Eita Agora Eu fiquei com um pouco de medo Que desafio é esse? Ou o cara lá armado? Nossa O meu desafio é nocautear os caras Agora ficou doido o negócio Já vai tomar ali uma Você também já tomou? Vai tomar? Nocautei ele ou não? Lembrando Essa arma aqui Ela é de paintball Então se eu nocautear os caras É porque eles são super fracos Né? Bom Ih tem outro cara aqui ó Toma Toma Boa Ali ó Ali ó No meio dos macegas Ah que boa Tô mandando bem aqui hein galera Essa daqui é doida Ó o cara ali ó Tomou ele só uma Tem mais um lá ó Boa Caramba Eu tô mandando bem com o negócio de paintball Aqui eu tô nocauteando todo mundo Vem Aí Acertei outra Caraca galera Eu mando bem de verdade Toma Eita Caiu Aí Quando eles são acertados Eles tem que se deitar no chão Porque senão já era Aí Eita Quase que deu ruim aqui Esse aqui eu não tinha visto ele E ele me pegou desprevenido Quase que ele conseguiu me acertar Venci todos? Ah Eu sou o vencedor E eu esqueci Eu tenho mais um desafio depois desse aqui Já vou mostrar pra vocês Esse aqui não é o último não Esse aqui foi muito fácil até O outro desafio é aqui com os carros Olha a pista de desafios Com carros aqui Esse aqui vai ser bom demais Eu vou pegar o melhor carro de todos E vou vencê-la rapidão Olha Tem uma rua aqui embaixo Eu tenho que tomar cuidado hein Aí ó Ih tem vários carros aqui também Que doideira véi Aqui tá da hora isso aqui Vamos lá Basicamente a pista dos desafios é aqui pra direita Eu não posso andar na lava Porque senão o carro vai pegar fogo Tá soltando alguns meteoros aí Aqui eu vou ter que saltar Aqui vai ser difícil Vai, 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 vai Boa Aí Aí, 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 aí Andei rápido demais O carro caiu na lava Sai carro Sai, 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 sai O carro consegue andar na lava Caramba Esse carro do Trevor Ele deve ser especial Porque esse carro aqui Ele anda na lava Isso aqui é doido demais Já vencemos essa pista dos desafios aqui Que foi incrível Vamos ver onde é que dá esse lugar aqui Aí eu saí do lado do Trevor Eu vou fazer de conta que eu não tô nem aqui Eu vou é meter o pé Eu vou atropelar o Trevor Sai, Trevor Ih, ainda pegamos o carro O Trevor tá no carro, galera O negócio tá doido Mas se você aí curtiu esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Que tem vídeos novos todos os dias O Trevor tá em cima do carro Lá foi ele voando E eu vou é meter o pé daqui E eu vou te atropelar o carro